Bom dia, Beniz. Bom dia, ouvintes do programa Feira Livre. Feliz ano novo pra você também, pra toda a sua família, pra todos os ouvintes do programa Feira Livre. Essa audiência fantástica que a gente tem todos os sábados, né? De 5 da manhã até 10 da manhã. Então, pra você que tá acompanhando o nosso programa, tenha um feliz ano novo também pra você e pra toda a sua família também, claro, né? Sob o clima, aqui a Feira Livre, nós estamos aqui na doutor PNB, enfrenta o mercado, o que era o mercado público, e o clima tá, o sol tá muito forte, a gente tá vendo as pessoas chegando, estão suando, né? Porque realmente tá muito forte o sol, e muita gente já veio pra feira fazer suas compras, muita gente ainda está comprando, e a gente tá aqui, como eu já falei, em frente ao mercado público. E eu passei aqui, vou passando aqui em frente a uma banca. Mostra aqui, Gaviel. Ô, Beniz, você sabe o que é isso aqui? Pra você que tá em casa e não tem imagens, você não vai... Uma macaxeira, acertou de primeira. Essa macaxeira aqui, ô, Beniz, tem 11 quilos, 12 quilos e 900. Entendeu? Lá no sítio do Bom Jardim ali. E aí, João? João de Bíblia tá aqui na banca, bicho... É, do Bom Jardim, do Bom Jardim. E, ó, é faltando 100 gramas pra 13 quilos numa macaxeira. Já imaginou? E aí, João, bom dia. Bom dia pra todos. É daqui do seu Chico Cardoso, de irrigação. De irrigação. É, do sítio do Bom Jardim. A batata, a melancia, tudo é produzido ali. E tem outras coisas também, né? O coentro, o alface, tudo ele faz lá. A macaxeira tá de quanto? Tá de 2,50 quilos. 2,50 quilos, a batata? 4,50 quilos a batata. A batata, 4,50 quilos. A melancia? A melancia é por pesca. A metade é 7,50, 15 reais. Agora, João, me diga uma coisa. E essa macaxeira? Essa macaxeira, ela tem que ser partida pra vender tudo. É, não tem como... Faz uns 4 dias que ela tá aqui. Mas ela vai direto pra padaria. Ah, é? Faz 4 dias que o João disse que a macaxeira tá aqui. É, dá. Vai direto pra padaria, mas vai toda vendida pra... Vai toda vendida. É quanto quilo que você disse? 2,50. 2,50, vezes 12. Né? 30 reais. 30 reais. 30 reais da macaxeira. Olha, esse é... Se você tem aquele convidado especial, que é aquele cara que come muito... Pronto, tá aqui, ó. João de Bíblia tem o... Pra fazer uma vaca atolada. Aqui o vaca atolada é a boiada toda, né? Nem só a vaca, não. Entendeu? Então tá aqui na... Ô, tá louco! Bolo de macaxeira. É... Escondidinho. Macaxeira frita. É macaxeira cozinhada na manteiga. Ah, dá coisa demais. 12 quilos de macaxeira é macaxeira, viu? É... É pra... É pra um... Pra uma... Uma família inteira. Pois é. Valeu, João. Obrigado. Valeu. Estamos aqui na... Na feira livre. Vamos continuar cambiando. Ah, outra fruta. Outra fruta, não. A fruta típica do... Do... Do período. Quanto é que tá o caju? Caju é 7. Caju é 7. Uva é 7. A cerola é 5. Uva é 7. Ela é 2 por 5. O limão? 2 real. 2 real. A goiaba é sua? É 6. 6 reais a... Esse... Esse... Vem de onde? Vem daí da... De Jassanão. É, da banda de Jassanão. Ah, é o... É onde produz muito... É... Caju. Maracujá... Aqui nessa banca não, mas eu vou dar uma pesquisada. O... O feijão tá de... 20. É 20. E... E na base? É 10. 10. Ele... Na base. E 20 reais de bolhado. É o preço de pagar manicures. 10 reais. Né? Ó aqui, ó. E é? Eu como... É... Como eu não... Como eu não... Eu só faço... Ah, é? Mas tem um negócio de um azul... Uma postiça... Uma não sei o que... Tem uma manutenção, né? Aí, meu amigo, pra você ter... É... Rapaz, é caro pro caba ter uma mulher, né? Rapaz, é caro pro caba ter uma manutenção. É? Ah... É porque eu sou relaxado, aí é por isso que eu não sei disso. Ah, ali é outra coisa. Pô, meu... Se não fizer, meu... Aí, né? A mulherada vai... Gavião, tu já fez as unhas igual, veja? Gavião... Gavião disse que nunca fez as unhas dele. Gavião... 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 Vamos lá. Gavião... A banana tá de quanto, primo? Tá de quatro reais, meu patrão. Quatro reais? Gavião... Ó, quatro reais a concha da banana, ó. Legal. Legal. Quatro reais a banana. Olha, isso aqui... E isso aqui? De cinco? Ó... Cinco reais o preço da... Da concha de banana. Legal. Aqui na... Na feira livre... Aqui perto do mercado. Você vem aqui... Aqui você vai encontrar... Quatro e cinco reais. A goiaba tá de quanto? Três? Três? Ó... Três reais a goiaba. Tá na promoção e tá boa, viu? Três reais a goiaba. Aí aqui tem cibolinho, tem... A alface tá de quanto? Alface... Um é... Dois... Levando dois, irmão, eu faço três reais. Três reais. O que... O que é que você tem? Promoção aí. Um, dois... Três por cinco. Ó o quiabo. Quiabo é... É... É bom... Quiabo é bom cozinhado ou quiabo cru? Cru. Cru. Ele come também? É ótimo. Olha, já... Como é que ele comeu? Tá uma delícia. Ó aí. Tá vendo, bendito? Aqui na feira tem de tudo. Acaba comando quiabo... Comendo quiabo cru. Nunca... Nunca ouvi falar... Esse é desmantelado. O que é que você tem mais aqui? Eu tenho verdura a partir de quatro reais o quilo, olha. Em todo quanto é seis, aqui é quatro. Tudo eu vendo pela metade do preço. Você vem de onde? Vem de Jacanã. Isso aqui é de Lávara. Gilmar, Gilmar do Peixe. Gilmar do Peixe? É. O barateiro da cidade de Jacanã. Mas é pescador também, não? É ótimo. Eu adoro pescar. Mas tem muita conversa, não tem? Demais, demais. Já nasceu assim. Já nasceu assim. Gilmar. Gilmar pescador lá de Jacanã. Então, é muita coisa pra gente mostrar na nossa... Ah, deixa eu procurar aqui. Tá raro, viu? Pois é, por aqui. Caju tem... De quanto caju? Quatro reais, três por dez. Só tem aqui. Quatro reais, três por dez. Realmente tem... Olha lá. Tem muita... Muita acerola. Tem... Muito caju, né? Mas o maracujá realmente não tô vendo, não. Então... Tá difícil. Por isso que tá caro, é? O pé do... O pé de maracujá tá em greve. A jaca... A jaca... A jaca tá de quanto? Dez reais. Dez reais. Cadê tu, meu avião? Ah, tá ali atrás. Ah, tá certo. Porque... Oito reais o quilo do maracujá. Tá. Fica aqui... Enfrenta o antigo supermercado de... De Cleide. Aqui bem... Bem enfrenta o mercado público. Certo? Porta com porta com... Com o mercado. Pois é, oito reais. Então... É... A gente tem muita coisa pra mostrar na nossa feira, mas o tempo como é curto, a gente faz só uma síntese, né? Tonto.